Após a nossa equipe de reportagem receber várias reclamações e questionamentos a respeito do trabalho da carrocinha aqui no município de Rolim de Moura, que é tirar das ruas os animais que andam perambulando pelas ruas e avenidas afora, nós viemos aqui no centro de zoonoses para conferir realmente o que está acontecendo. Como vocês podem ver, a carrocinha que é utilizada para capturar os animais das ruas aqui no município de Rolim de Moura está aqui parada. Somente a carrocinha, não tem nenhum veículo que possa colocar e engatar essa carretinha para poder sair pelas ruas do município de Rolim de Moura. Mas a gente vai conversar com o médico veterinário, Chico Mello, que vai explicar para a gente o real motivo por que realmente esse trabalho não tem acontecido aqui no município de Rolim de Moura, visto que as pessoas sempre questionam e sempre reclamam sem saber uma resposta do que está acontecendo. A carrocinha vai buscar alguns animais. Quando a pessoa vem aqui, um animal doente, um animal machucado nas ruas, não tem mais pessoas, gente para captura. Não tem mais o pessoal da captura. Hoje está só o pessoal já de idade aqui. E para captura hoje, essas ruas são muito largas, esses muros de balaú, está tudo pesado. Tinha que ser do mínimo quatro, cinco pessoas para cercar um animal, senão você não consegue capturar. Hoje o centro de zoonoses está dando abrigo apenas para animais que não têm lugar para ficar, pois não está aceitando doações de animais da população. A ração que tem não é suficiente para tratar dos bichinhos. É tanto que nós estamos com um mínimo de animais aí. A gente só está albergando animais aqui quando não tem condição mesmo de ficar na casa do dono. Existe hoje uma filosofia que o centro de zoonoses é para cuidar de animal doente, não é mais para abrigar animal. Porém, a reclamação da população é devido ao grande número de animais soltos pelas ruas e avenidas, destruindo as lixeiras, provocando acidentes e ainda pode transmitir doenças. Causa acidentes, os animais causam, transmitem doenças, várias doenças que são transmitidas pelos animais, o próprio calazaque, a leishmaniose visceral. Nós temos casos aqui que o cão, de um certo modo, não é o transmissor, mas ele tem a doença e o mosquito pica ele, pica o humano e transmite. Então, aqui hoje, para a gente doar um animal, a gente teria que fazer o exame para saber. Porque essa doença, ela só se manifesta, às vezes, 10, 12 anos e ela ataca geralmente baço, medula óssea, fígado. E ela faz um estrago muito grande. Porque a cutânea, a gente vê, faz os tratamentos aí, mas a visceral é difícil de fazer o tratamento, porque é demorado aparecer os sintomas.